Ae, isso, vira, joga pra dentro do barco Calma, calma, calma Ae, agora volta fazendo água Peraí, peraí Ele vai te morder Morde, pior que morde Sim, claro que morde, todo mundo morde Tira a foto Já tô filmando, tá melhor, tô filmando Bonitinho pra caramba Vai lá, volta o palco, vai Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Ae, medo